Vamos a isto, vamos lá. Aqui com as escadas. Faz bem à saúde. Está um dia magnífico. Hoje já fizemos praia, embora não me pareça. Vamos falar sobre Photoshop. Há aqui um subcapítulo sobre Photoshop, o essencial. E hoje vamos falar da nova aplicação Photoshop Fix. Agora o que temos é que dar ao slide, já está quase na hora. Isto é sempre rico no acelerado. Vim para cá. Hora de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Viva em várias coisas científicas. Mais baixo. Mais ou menos dois. Mais ou menos dois. Mais ou menos um. E não existe. Aqui está. Menos um. Para aceder ao menos dois só com um cartão de identificação especial. Mas aí não é aconselhável a seres humanos. Os portavais. Mais ou menos dois. Mais ou menos. 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 Não é aconselhável a terá. Vamos entrar agora com os túneis e vim cá, vim de Porto aqui escondido nestes túneis. Depois vamos chegar à direita e depois à esquerda. Eu venho aqui a primeira vez se posso fazer. Faltam 15 minutos para entrar em direto. Deve querer a maquilhagem. Tem que comprar o ar. Até dá tempo. Até dá tempo. Às vezes tem muito demais. Quem quiser acontecer por aqui, vai para o Atalho. Nós estamos a fazer o blog. Espetáculo. Aqui o Luís Ribeiro, o homem aqui da produção. Vamos lá maquilhar, vai de maquilhar que já está. Já está na hora, não é? Às vezes tem vinho ou já água? Não. Aqui a gente está em boa altura. A gente vai aqui embaixo. Ah, ok. Aqui estamos em nossa sessão de maquiagem, depois vai ser mais discreto. A gente vai ver já um relaxinho. Uma sombra corvo alta. Hoje é o mais formal. A gente fica mais um creme. Não fiz a barba, mas isso também faz raça. Ah, já cá está. Já cá estou surpreendido. Tudo bem. É. Mas corre pra lá, assim que tiver. É, vou estar. A Mariana é que chegava às 5. Acho que chegava às 5. Já não foi 5, não? Sim, já. Tem quanto agora? Ok. Tem quanto agora? Obrigado. Pois é, até uma pessoa se adaptar, não é? É. Parece. Ai, pode mal. Depois, quando quiserem, está aqui na Helena. Ok, ok, ok. Está lá, né? Já parece uma gaja boa, não é? Ainda falta o hidratante. Ai, não era sem dinheiro, não é? Ah, o programa está aumentado. Agora sim, o computador desporta-se. Ok, está feito. Isto, isto e vamos por aqui. Até já. Até já. Estas duas temos bloco. Mariana. Também vai aparecer no vídeo. Mas, Mariana, temos aqui um estabilizador. Colocamos para cima. Vamos caminhar. Está sempre estabilizado. É, está ótimo. Agora é o que vai ficar ali. Estamos no ar. Estamos no ar. the only. It means being throughens and food. Braturemon, we have some strate lights from all the colds. Late bed. Um honey. Is MID? It means that there's a good time. As of the time as of the talk. Or the fight. Maglig, paik and the fun. It's really why we have to stand a good time in the audience so creative people. Então, como é que acontece este pé, ou onde é que se frequenta? Principalmente numa dor localizada aqui na região lateral, lateral do joelho. Mas a dor se volta lá em casa, onde é que eles? Nesta região lateral, é nesta região lateral interna do joelho. E o médico, por que é que ela aparece esta dor? Quando há um importamento, um importamento de uma banda, que vai nesta região, que se chama esta banda filial-filial, quando há esse equipamento, ou uma tensão, ela gera um atrito entre a região da Taterra e o sul do Patelar, o Pémaro, e esse atrito vai provocar uma informação no sul, numa região no sul, que existe nesta região particular. E esta inflamação, sempre que há impacto, ou durante o treino, ou após o treino, ela provoca uma dor relacionante de quem tem esta inflamação, para de criar uma dor muito alta. E cada vez, parece que não é muito saudável, mas cada vez, parece que não é muito saudável, a gente não é muito saudável, a gente não é muito saudável, mas cada vez, aparece mais internautório, como diz que, para tratar isto, por favor. a gente tem que falar. imediato Uma aplicação, o novo Photoshop grátis para telefone, que também dá para Android, Photoshop fixe. Grátis para Android e iOS, não tudo o que faz no computador, mas grátis, de uma forma mais fácil, mais simples. E evitando. Comentado, com selfies, com o posto, fazendo as outras coisas no vídeo. É problema, não é? Depois é uma das poucas lições que têm que pensar. Acho que se é além de... Então, as leisões vão aparecer. É bom, mas é que ela é. Só para agora, em um pequeno slide, para ver o que está lá do lado, são as que os possíveis, são as pessoas que têm uma proteção maior em que este tipo de usamos. Normalmente são as pessoas que surgem com mais frequência. A proteção tem problema com o treino dos pés, que é a proteção dos pés, assimetria das pernas, que é uma perna mais comprida do que a outra. O importamento do músculo inferior das coxas, na região que se diz que é o que é ideal. Excesso do tempo, como o professor falou. Metodologia do treino adaptuado, que são excessos de nada, principalmente o tempo. O treino com pés e incumulares, e com a utilização de calçado inadequado. Neste caso, sapatilhas. É necessário escolher as sapatilhas, esse calçado, e tentar escolherem, no modo de ver a página, entre redes que não sejam tão acidentados. Quando não aparecem em consultório, o que é que eu aconselho? mas isso é um cheque deipes aqui. Agora se está a desexpletar, se configurações que não o Tanking dosieten, e se faz Gründio que mantém no brandon uso das PETs. Um diante que passa nesta região, aqui é da vesícula deышácio. Isso Bildián é liitante. Simatamente, e é um diante que faz vesícula muito, não é teática. Vamos comentar agora no Porto, que é na aula, dentro de 2 minutos de um direto. Com estes pequenos picos, que é o alongamento de todo o sensor da páscilata. Também, também, também. É sempre, no caso de desculpear, tentar alongar esta região. É óbvio que não tem nenhum problema para aplicar esse sistema. Fico por aqui, que isso é ótimo. Vai a trabalho. Cuidado, porque se devem ver na supuração, principalmente, e para quem começa na prática, são 4 exercícios que ele vai exemplificar muito rapidamente. E rapidamente? De 1 minuto. Que é, o que é necessário? Papete e um pequeno bolo que se compra nessas casas de corpo com muita facilidade. Então, mega bolo, então o pessoal vai ficar a falar. Isso é tanto. É, dói. Sempre que há uma lesão, sempre que há uma lesão, o que é que ele está a fazer? Alongar toda a banda, exatamente, toda a banda. É o ideal. Quando há uma lesão, ela está sempre sobretensão. O outro movimento também pode alongar o ispio. Neste caso, com o bolo, será este movimento. Ele pode colocar também o pé para criar uma carga maior. Estes serão os 2 exercícios com o bolo. Muito importantes. Depois, temos mais 3 de pé. Neste caso, vai também alongar-te lá para o seu lado. Exato. E teve um patalador que também está no seu quarto. E o que é que quando a caminharam os pontos? Então, deves começar a fazer este exercício. E depois, também tem os complementares, que são 2 exercícios simples. Quando a gente já conhece, será que as mãos aos pés. Para alongar todo o ispio e alto. E depois, também, alongamento do quadril. É moral. Estes serão 5 exercícios. Que é necessário para quem começa a correr ou a praticar exercícios de carga. Para não criar uma razão destas que, outra vez, parece-me mais que isso. 2 e 3. Vem para cá. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigada. 7, 3, 2, 2 de semana, respeito a 4 pessoas que estão a ficar constipadas. Sim. Estamos a entrar, outra vez, na época das constipações. Portanto, 5 com grandes conselhos para... Grande plano deste. 5 grandes conselhos para gripes. Que será, aumentar o consumo de vidas quentes. As vidas quentes ajudam a eliminar o vírus que se pode encontrar evitado na região da garganta. Se poder ver, nesta altura, vidas quentes. Se chás, cafés. Evitar o contacto com pessoas infectadas. Safira, sai para lá! Evitar o predivina como uma infecção. Praticar exercícios físicos. O praticar exercícios físicos. Melhora o exercício imunológico. E defenda todos os ataques do vírus das minas bactérias. Atenção aos espaços fechados. Tentar respirar sempre pelo nariz. O nariz. Sempre que não inspiramos pelo nariz. As fossas nasais estão preparadas para filtrar melhor os microorganismos. E expirar pela boca. E aumentar a ingestão principalmente de vitamina C nesta época. E estes serão um dos principios conselhos. Para evitar as constipações. Água do exercício. Estois em dia de dúvida é branc 8 e o bactérias. Há dois redictores para alar erros, guia. Só em dwa centímetros também. Quer dizer que no drone é o seu nome há três minutos. Não optava a honor, mas pelo menos agnóstico. Estou saudável? Dale-se match emeling. O sofá a gramólico e a inglänça. O som não занимara aählt, mas a hipnightira. Com licença, o puro senio está acöquido de monitoramento. Há muitos conselhos que acabaram de ser adados. O meu problema é que eu não sei da boca aberta, nunca fecho a boca. É o nível de espirar só pelo meio. Eu pratico ioga e ioga, uma coisa que nós aprendemos é a inspiração. Eu pratico ioga. Nunca diria que eu pratico ioga. Nem eu. Mas praticas ioga e no meio de cinco páginas, algumas aplicações vinhas? Não. Aliás, é mesmo para aprender a desligar também. É um bocado sem desligar. E a respiração é um aspecto muito importante. É um bocado sem desligar. Bem, mas eu não vim aqui para falar de surdo, não é? Mas eu vim aqui para falar de surdo, não é? Muito bem, obrigado, obrigado. Outra vez não vim, não é? Muito obrigado. Agora volvo-vos com muitas novidades. Olha, tu vais me tirar uma fotografia, não vai aparecer comigo? Dá, claro que sim. Dá? Eu vim experimentar. Tem que ficar em favor de siga, senão não há capaz de aplicar para mil likes. Então, vamos lá. Estamos a trazer aqui para a nova aplicação. Pode ser uma celda? Pode ser uma foto? Sim, sim. Ah, então, para quem não sabe, eu disse há pouco, mas vamos com a ajuda do Vasco, que é um especialista em dinheiro socializado, tudo um pouco, vamos aprender a apresentar o Photoshop gratuito, com aplicação gratuita para filmar questões. Eu vou tirar uma selfie e depois vou ter mil likes. Mas olha para o olho. O que é que está tão em cima? O olho está muito para cima. Ah, porque a câmera está em cima. Estava ao contrário. Exatamente. Ok, está excelente. Excelente. Nem é preciso o Photoshop. Quem é que se riu agora? Ninguém, ninguém se riu. Da Regi riram-se todas. Já viste o mundo de tecnologia que nós temos, uma aplicação super rica? Qual é? Era agora que aparecias. Ah, parece alguém da Regi. Ah, parece alguém da Regi. Isto é um bocado da... Ah, porque é só o seu fone, você era de vez em quando. Ok, já está. Ah! Diga, diz adeus! Não sei o cara que tu dizes. Pronto, vai ao teu amigo. Vai ao teu amigo. Vai ao teu amigo. Não. Vai ao teu amigo. Estás a ouvir bem em cima mesmo. Muito bem, já temos a fotografia. Agora, vamos fazer... Usar um boicinho. Vamos colocar aqui. E agora podes... E agora é um relaxe. Agora podes fazer... Só para enquadrar o que vamos aqui fazer. Portanto, o Photoshop lança a missão gráfica. Chama-se Photoshop Pix. F-I-X. Portanto, podem pesquisar para a E-Bona, para a Nova York. Comente gráfico. Photoshop Pix. Não é como um Photoshop que temos. Este também. Mas é muito divertido. Dá para fazer. Para fazer. Para fazer. Para tratar. É muito divertido. É muito. Muito interessante. E é gráfico. Já dá. Photoshop X. F-I-X. Isto surgiu até no lançamento. Já há todo o objetivo. Que é o grupo de equipamentos. Para equipamentos. Já saiu o pessoal da Universidade. Esta semana. Há muitas habilidades. O Amazon ainda não saiu. Já está aí. Prontas. E as aplicações. Todas vão fazer. Já estão prontas. Prontas. São ferramentas para um público. Mais que servizado. Para atividades. Mas. Existe. Há muitas aplicações. Não são cá em baixo. Temos várias ferramentas. A típica. Vinheta. Nada especial. Portanto, pode ficar aqui. E agora podes. Podes configurar daqui até aqui. Mais pequeno. Tem que ter a própria cor. Tem que ter a própria cor. Tem que ter a configuração. Exatamente. Ótimo. Ok. É. Este é que tem que fazer. Ah. Depois bater. Exatamente. Portanto. Pode ser estar com 22 níveis de ajuste. Isso. Muito simples. Canta. Claro. Vou cancelar. Se quiser fazer ok. Aqui é certo. Mas vamos aqui. Uma opção. Igual a chama. Tá. Ele já detectou os pontos do rosto. Automaticamente. Com esta opção. Agora. Se buscar estes pontos. Eu tenho a possibilidade. De eu te ver. Ah. Alterar. O ponto. Posso aumentar aqui. Agora. Tu alcanças várias opções. Ok. 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 O que é que eu faço assim agora? Podes pedir. Ah. Eu quero. Eu quero. Agora. Espalha a segunda opção. Eu tenho. Eu estou. Obrigado, pai. Digo. É só ser agora. Estão melhor que eu falo. Sim. Só uma opção. Será que eu faço? Não sei. E agora. Pode desajustar. Não sei. Ah, mas queres que eu. Mais pequeno. Fica assim. Ok. Agora. Podemos espetar. Eu tenho. Uma opção. Euro a palhação. Euro a palhação. Tudo bem. Euro a palhação. Euro a palhação. A gente está sentando o meu trabalho. A cozida, olha que a máquina diz. Aí, a luz está tão complicativa. Agora, a terceira opção. Ah! Isto sim, foi o mais baixo. Agora, será o primeiro? Eu sou o tímido. Isto é trabalho. Isto é o que a gente percebe. O outro é muito mais complexo. Não há essa solução com o outro. Mas é muito mais fácil. Temos aqui muito mais opções. Aqui é o ponto de conversar muito inchar. Uma relação, outra vez, um bocadinho com a estreia. Mas, na verdade, pode-se mudar a condição. Para os primeiros inchar ou desinchar. Agora, a caixa de estreia. Agora está. Fica um boi. O que é que acontece? Era uma fotografia do Luís. Agora temos aqui. Tentamos uma opção. Uma das nossas forças do outro. É isto que toca. Toca tudo! Tem uma opção para tirar o óleo do momento. Também. E depois, aqui, uma opção é reprodução. Então, daria, por exemplo. Para tirar o óleo do outro. Para tirar o óleo do outro. Para tirar o óleo do outro. Escura! Onde está o óleo do outro. É isso aí?! Um impacto no salão. Aqui é muito principal um lá dentro. Aqui nós temos uma opção de Death Lake waited horrível! O que é que é que é? Não estava combinado, não estava combinado. Alguém mesmo? Não, eu estou aqui só uma coisa, é aquela mais lindinha? Exatamente. Não é uma lindinha. Diferentabilidade dual, cada dia eu mostro antes e depois. Basta ficar nessa opção, que eu tenho, por favor, todo o rosto que eu fiz. Portanto, hoje em dia, quando eu sou a perfeita da pessoa que gosta de estudar, ele está na colher. E já era o que ele está na colher. Eu estou muito melhor como estava. Também acho que sim. Podemos ajustar... Não, como estava, com a sua visada. Ah, ok. Podemos ajustar a luz. Agora aqui, vou passar no rosto. Agora ficou mais que o outro. Posso voltar a aplicar. Se eu gostava de partir aqui, um pouco mais do rosto, eu vou ficar aqui. Enquanto. E depois. Vamos colocar aqui. Não, não gosto disso. Só por aqui, ó. Antes. E depois. Mas isto contribui muito para as pessoas que me dão de primeira e muito mal. Ou possam servir melhor para fazer a sua self mais complicada para apartar as pessoas. É porque estamos mal. Não é? É colocar-nos tudo na perfeita. É quando nós somos perfeitos. Também podemos utilizar para o frio. Para as pessoas olham para mim. Estou espancada com um pulso. Sem maquilhagem. E assim. É verdade. 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 Um ar de mal things. Mal da mina. E da opção. É verdade. Rápido. Com o Luís. Também que se tiram para morrer. Mas é verdade. Mas as pessoas começam por sempre. Para morrer, também precisa colocar no Pereira. A boleta na espera de um pé, é interessante que pode ficar em casa. Nós temos fotografias espetaculares, num círculo infinito. Mas com a ex-namorada lá. Uma pessoa que tira o ex-namorado. E volta para a fotografia da educação. Não é giro! Então, é muito simples. Vou aqui a esta ferramenta de estudo do carro. E agora, vamos fazer uma coisa com mais ciência. Agora, parte aqui. Agora, fica a espécie. Vai cá tudo bem. Cá está. E agora, para terminar, podes tentar fazer a espécie. Posso apertar o Luís? Pode, já está. Deixa-me tirar aqui o truque. Não podes terminar aqui. Não. Vai. Pois é, para fim. Desculpe. Pois é, para fim. Cá, pois. E o mar? E para tirar o Luís? Ah, claro. Bem, está só o tiro. Como é que estás aqui? Não estás em Lisboa, naquele livro? Porque tu já está falando assim? Olha, para cá não estou. Está com um grande entendo do que é o Epsaco. Não foi possível porque está lá, porque é importante. Mas vai ver mais um entendo. Isto está a serão malha da visão. Isto é uma falha. Não é Paulo? É Paulo? É Paulo? Estou aqui com o canal, não sei se está aqui com o canal. Obrigada, Marcos. Customer support. Hoje, está aqui com o programa 3 de fevereiro, é dia em que vamos destacar que há muitos dias para isso contamos com a rubica MXX. Hoje vamos falar com o Ipe Pairo e a Irmã Cruz, ambos do Max Momentum. A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre o directo. Eu gosto de directos. Gosto muito de directos, seja para Facebook, Youtube, TV... É o meu formato preferido, cria mais tensão, mais emoção também, mas por isso também gosto mais. Está bem? Ok. O directo tem... requer alguma experiência com isso, não é? Quem nunca fez directos online, não está habituado a falar em público, o directo é muito arriscado, porque de repente a pessoa pode esquecer, pode ficar nervosa no início, ela não tem experiência, mas para uma pessoa já com alguma experiência, o directo é interessante, passa logo na TV, não há rede, portanto, tem que correr bem, e também outra coisa, ajuda a desenvolver o impulso, o improviso, o improviso com... aquilo que se chama o improviso com planeamento, que é, nós temos já várias ideias pensadas, se uma coisa não correr bem, fazer outra. Por exemplo, fizemos agora Photoshop, eu não tinha planeado fazer nada daquilo que fizemos, tinha um outro planeamento, mas cheguei lá e a Maria do Cerqueira proposte terá uma fotografia dela. Ocorreu-me que ela fosse pedir isso, mas como eu já tinha fotos preparadas para demonstrar todas as soluções, de remover coisas, de tratamento de fotografia, tive que, em tempo real, decidir, ok, vamos tirar a fotografia dela, foi o que ela propôs a dizer que não iria ser, assim, um bocadinho estranho, então abandonei o meu plano e tive que improvisar com aquele cenário que me ocorreu, mas que não é possível planear, não posso planear com a fotografia que eu não tenho. Ficou bem, não é mesmo, portanto, temos de estar sempre preparados para tudo, mesmo com os temas que às vezes trazemos, trago sempre temas a mais, ou aliás, sub temas, ou assim, um tema central, que a semana passada foi gestor de redes sociais, e trago sempre dois ou três itens a mais, que normalmente não falo, mas que permito-me, em tempo real, escolhê-los ou não, de acordo com o fluir da conversa, se eu não tivesse planeado, ficava sem assunto, de repente, ou, não ficava sem assunto, mas se queriam buscar essas ideias, portanto, mesmo isso sendo em direto, há sempre um planeamento feito, em que temos sempre mais sub temas do que eles falamos, para poderes escolher aqueles que, de acordo com o fluido da conversa, fazem mais sentido. Normalmente metade ficam de fora, porque a conversa flui para outro sítio e fala-se-me outras coisas, muitas vezes não planeados, como estamos numa formação, por exemplo, falamos assuntos que não estão planeados. Seleira, como isso fica? Seleira, não é? É. Ok, agora podemos ir às compras, mas para o caso não vamos, vamos embora. Tarde-te das comprinhas. Tarde muito são as compras de Natal, não é? Acho que já são as compras de Natal. Foi um destes dias, fui lá ao continente em Braga, a terem tudo montado, embrulhar coisas, o Parque das Pienças já morreram para outro sítio, lá do municente, mas já está aí de modo Natal. Sou a leira dessas coisas. Modo Natal. E aí, vai começar a ficar calor, estacionamento. A primeira Marisa, porque ainda ficou admirado a fazer ioga, pela mãe. Até eu estou admirado a fazer ioga. Ninguém diria o que estou querendo fazer ioga. Já faço uns aninhos para ir a 4 ou 5. E agora vamos entrar a encontrar o carro. E o truco é como comando diversos municípios. O truco é como comando diversos municípios. Eu nunca sei a Nexal, mas confio que está a três do lado. Já está a pra lá, já estou a ver, está a pra lá de se ficar. Vamos lá. Vamos lá.